Confira agora o jingle dos Jogos Rio 2016. Com o tema Somos Todos Brasil, a campanha incentiva a prática do espírito olímpico e ressalta a capacidade do brasileiro de fazer acontecer. Somos povo prontos pra vencer, preparados pra fazer acontecer. Somos Todos Brasil, Somos Todos Brasil, Brasil. Força agarra talento, superação, chegar ao limite a pouco para um campeão. O orgulho e a alegria em cada um de nós, faz o mundo inteiro ouvir a nossa voz. Brasil, Somos Todos Brasil, Somos Todos Brasil, Somos Todos Brasil. Crescer, Levar, Vencer, Mudar, Trazer, Unir, Fazer, Crescer, Levar, Vencer, Unir, Fazer, Acontecer. Somos Todos Brasil, Somos Todos Brasil.